O patrocinador oficial do Cuiabá pretende distribuir 2.500 CDs aos torcedores. É uma forma de divulgação e simpatia junto ao torcedor. Suas cores lembram nossa tradição. Em cada gol, gol, cada jogada, recebe a chama da nossa paixão. Em cada gol, cada jogada, recebe a chama da nossa paixão. Cuiabá, 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 tens a valentia de um dourado. Em campo nos faz vibrar, no xingado do rastro da... Cuiabá, esporte clube, time do meu coração. Nasceu-se, destinado, para ser um grande campeão. Legítimo, representante da cidade verde, da terra do sol. És guerreiro, és gigante, na arte do futebol. Aura e verde da laixada, suas cores lembram nossa tradição. Em cada gol, cada jogada, recebe a chama da nossa paixão. Em cada gol, cada jogada, recebe a chama da nossa paixão. Cuiabá, 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 tens a valentia de um dourado. Em campo nos faz vibrar, no xingado do rastro da...